E a palavra do dia do nosso dicionário imobiliário é ITBI. Alguma vez você já se deparou com essa sigla e ficou na dúvida sobre o que significa ITBI, pra que serve ITBI, será que eu devo pagar o ITBI, o que significa, afinal, ITBI? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Fala, pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pro canal do Portal UGV, no nosso tradicional dicionário imobiliário, e hoje a gente vai falar sobre essa sigla muito comum no setor imobiliário, que significa ITBI. Afinal de contas, o que significa ITBI? ITBI significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, é um tributo municipal devido para a prefeitura do município, onde está o imóvel, toda vez que ocorre a cessão onerosa de um bem imóvel, ou seja, toda vez que ocorre a venda de um bem imóvel. Se você vendeu esse imóvel, ele vai ser transferido para uma outra pessoa, e essa transferência é onde incide o ITBI. E esse é um imposto que muitas vezes acaba pegando muita gente de surpresa, especialmente aquelas pessoas que estão comprando o seu primeiro imóvel. Muita gente tem ali o sonho da casa própria, tem o sonho de comprar aquele imóvel, junta todas as economias, paga uma entrada, faz o financiamento, e acaba descobrindo que tem que pagar esse imposto municipal, que costuma ser um imposto caro, cada prefeitura define a sua alíquota, mas é um imposto que gira em torno de uns 2% do valor do imóvel, aproximadamente, e que muita gente descobre que tem que pagar na hora de fazer o registro desse imóvel. Então, é bom, se você está querendo comprar um imóvel, é muito importante que você esteja ciente de que sim, existe esse imposto e que ele é geralmente pago pelo comprador do imóvel. E é claro, se você vende imóveis, se você é corretor de imóveis, é muito importante você orientar corretamente o seu cliente para que essa experiência de compra dele seja uma experiência muito positiva e ele não tenha uma surpresa desagradável de descobrir que vai ter mais esse gasto lá na frente. É muito importante ressaltar que o ITBI é o imposto que incide sobre a venda e a transferência de imóveis entre vivos, ou seja, processos de inventário ou de doação, esse imposto não é o ITBI, mas sim o ITCMD, que é o imposto calculado em cima de causa-mortes ou doação. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo. E aí, ficou claro para você o que significa ITBI ou não ficou claro o que significa ITBI? Se você tem alguma dúvida a respeito disso, escreve no comentário que, claro, vou ter o maior prazer em te ajudar a entender. E se você tiver alguma sigla, palavra, termo do mercado imobiliário que você tem dúvida do que significa, escreve no comentário também que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo para você e ajudar a esclarecer. Grande abraço e até o próximo vídeo.